Foi assim, comendo uma banana, que Vitor engasgou. Já se passaram três anos, mas a mãe nunca esqueceu. Só que eu acho que ele enfiou mais ou menos isso, mordeu e desceu de uma vez. Ele começou a ficar roxo e tentando respirar e não conseguia. A minha mãe também paralisada com ele no braço. Aí a minha irmã veio, como se ela fosse perita no assunto, virou menino, começou a fazer a manobra. Aí, de repente, ele soltou a banana e começou a gritar. O caso terminou bem e o Vitor nem lembra de nada. Tanto que ele adora banana, mas infelizmente nem todos os engasgos conseguem ser revertidos. No Rio de Janeiro, uma menina de três anos de idade morreu engasgada com um chiclete quando passeava com a família dentro de um shopping. O último levantamento do Ministério da Saúde revela que em apenas um ano, 777 crianças e adolescentes morreram por obstrução das vias aéreas. Em geral, os engasgos acontecem por causa de alimentos em tamanhos inadequados para a idade da criança ou objetos pequenos. Doutora, um brinco como esse aqui pode provocar o engasgo? Pode sim. Imagina um brinco desse tamanho na boca de um bebê, como desse boneco. Pode obstruir toda a via aérea. A recomendação é manter vigilância constante. Em caso de engasgo, a primeira coisa a fazer é ligar para o SAMU. Enquanto o socorro não chega, algumas ações podem salvar a vida da criança. Se for um bebê, coloque de bruço. Poder abrir a via aérea, como se estivesse no formato de V com o dedo, certo? Com essa mão, a gente vai virar o bebê quase que de ponta cabeça, para poder fazer a manobra. E com essa mão, no fofinho da mão, da palma da mão, nós vamos fazer a manobra para poder empurrar, para ele poder expelir o que está piorando e não está deixando passar o ar. Então são cinco vezes assim, viramos ele, cinco vezes nós vamos fazer a compressão. Se a criança já tiver um ano de idade ou mais, o atendimento deve ser feito com ela sentada no colo. Com a palma da mão, a gente põe o dedão e com essa aqui a gente ajuda também, tá? Então a gente vai fazer cinco vezes de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. A maioria das vezes, duas, duas vezes a gente consegue fazer. É importante, só tente retirar o que estiver preso na garganta se conseguir ver. Use o dedinho em forma de gancho. Se não enxergar, não faça nada, porque pode piorar a situação. Chame o SAMU e se a criança desfalecer, comece as manobras de reanimação até o socorro chegar. E a gente começa a fazer massagem, que são de 100 a 120 massagens por minuto. E aí E aí O que é isso?